E aí Managers, bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estamos aqui com as dicas da terceira rodada Vamos indicar boas opções aí para vocês mitarem nessa rodada 3 Então já peço o like de vocês, deixa um like aí pra fortalecer, é muito importante pra divulgação E siga aqui galera no Youtube, é muito importante você clicar nesse iconezinho aí de inscrever-se Para nos acompanhar ao redor do campeonato aí durante todo o ano e claro me acompanha aqui no Instagram também Seguindo aqui no Instagram estamos quase com 10 mil seguidores, por aqui que eu atualizo minha equipe Posto alguns memes, falo tudo sobre o canal quando vai sair vídeo então Pra ficar bem informado me acompanha aqui que eu posto a equipe dos bons e baratos também A rodada foi zica mas conseguimos fazer 72 pontos como vocês podem notar No meu time pessoal, no time do canal fizemos 45 pontos, valorizamos em ambos E na minha equipe pessoal estou com 160 cartoletas Então já deixe seu like aí pra fortalecer e um bora indicar boas opções aqui nessa rodada 3 Agora bora aqui indicar boas opções no gol galera, começando com o goleiro Vanderlei do Santos O Santos enfrenta aí o CSA, um dos principais favoritos dessa rodada Joga fora de casa, Vanderlei é um grande goleiro, faz muitas defesas difíceis Apesar de não ser tão exigido assim nesse jogo, acredito que não vai ser tão exigido Mas grande chance de manter o SG então Pela facilidade de confronto, o Vanderlei é uma ótima opção e é um grande goleiro A segunda opção que eu indico aqui é o Gatito Fernandes da equipe do Botafogo Apesar de não viver lá um bom momento, não estar fazendo tantas defesas difíceis Assim é um grande goleiro e o Botafogo joga em casa contra a equipe do Fortaleza E a última opção no gol do top 3 goleiros, vou indicar o goleiro do Bahia que joga em casa contra o Havaí O Douglas Frides já mitou bastante no cartola anterior, no cartola 2017 e 2018 também ele foi bem É um grande goleiro, tem tudo aí pra fazer uma boa pontuação jogando contra a equipe do Havaí E agora vamos para os zagueiros galera, top 3 zagueiros, começando com Pedro Geromel Zagueiro da equipe do Grêmio, Grêmio favorito, joga em casa contra o Fluminense, Pedro Geromel aí É um mito, não precisa nem falar dele, rouba de bola, rouba bastante bolas, não comete tantas faltas assim E o Grêmio tem chance aí de manter o SG contra o Fluminense aí jogando na Arena Grêmio Já que o Grêmio aí só tem um ponto no campeonato e precisa vencer urgentemente A segunda indicação que vai estar na minha equipe também é o Dedé Zagueiro da equipe cruzeirense é um mito, estava na minha equipe na rodada anterior Fez 10 pontos, 60, é um grande jogador, tem tudo pra ir bem aí E o Cruzeiro é favorito em frente à equipe do Goiás jogando no Mineirão E a última indicação que eu vou falar um pouco aqui sobre ele O Lucas Veríssimo do Santos, Santos aí, grande chance de manter o SG Lucas Veríssimo costuma roubar bastante bolas, então é uma ótima aí pra essa rodada também Boas opções na lateral galera, no top 3 lateral Começando com o Vitor Ferraz do Santos, como eu falei, Santos principal favorito aí Joga fora de casa contra a equipe do CSA, grande chance de manter o SG E até mesmo de roubar algumas bolas ou dar uma assistência já que é um grande lateral Chega muito na linha de fundo, então é um mito o Vitor Ferraz e tem tudo pra mitar A segunda indicação aqui é o Edilson, lateral da equipe do Cruzeiro Cruzeiro favorito, joga em casa contra o Goiás O Edilson fez uma boa pontuação e tem tudo aí Pra repetir a nova pontuação aí, Cruzeiro grande chance de manter o SG Já que joga em casa, é muito forte jogando em casa E tem um confronto aí teoricamente fácil contra a equipe do Goiás E a última opção, pra lateral eu indico o Nino Paraíba, lateral da equipe do Bahia Joga em casa contra o Havaí Bahia é favorito o Nino Paraíba aí É um mito no Cartola, costuma roubar bastante bolas É muito na linha de fundo, então é um ótimo lateral e tem tudo aí Pra mitar nessa rodada 3 Cadê o tan 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 Ó o bitbo, gente, ó Vai Já no meu campo, vamos citar 3 opções Começando com o Rodriguinho do Cruzeiro Um dos principais favoritos da rodada Joga em casa contra o Goiás O Rodriguinho aí Foi preservado do último jogo, poupado Mas tem tudo aí pra jogar contra o Goiás e dar uma mitada A segunda indicação que eu vou falar aqui É o Carlos Sanches, meu campo do Santos Pontuou muito bem nessa rodada 2 Tem tudo aí pra pontuar bem na rodada 3 É um grande jogador Chuta muito Chega muito aí Na linha de fundo, chega muito na área Então, Carlos Sanches é uma ótima opção E com certeza vai estar na minha equipe Nessa rodada 3 E a última opção que eu vou indicar aqui E não menos importante É o meio campo do Bahia O Ramírez É um mito, galera Fiquem de olho nele aí Rouba bastante bolas Chega muito aí Finaliza demais então É um grande jogador E tem tudo pra mitar nessa rodada aí Já que o Bahia é também um dos principais favoritos Joga em casa Contra a equipe do Havaí Cadê o tan-tan-tan-tan-tan? Ô, bicho, bicho, bicho Agora, top 3 atacantes Vamos começar indicando aí O Gilberto do Bahia O Gilberto do Bahia Artilheiro aí do Bahia E um dos artilheiros do ano Joga em casa Confronto fácil, teoricamente Então, pelo menos um golzinho ele vai deixar E por isso que será meu capitão Temos também Temos também o Fred Que joga em casa contra o Goiás Decepcionou a gente aí Na rodada anterior Foi o mais escalado da história E não pontuou bem Mas vamos dar um voto de confiança novamente Confiando que ele fará uma boa pontuação aí Contra o Goiás E por isso vai estar na nossa equipe também E a última opção aqui, galera Pra fechar o ataque É o Anthony atacante do São Paulo São Paulo aí venceu novamente ao líder O Anthony emitou Fez acima de 10 pontos Não fez gol Isso que é uma boa a observar Ele pontua mesmo sem fazer gols Sofre bastante faltas Grandes chances da assistência também Então, Anthony enfrenta a equipe do Flamengo Que provavelmente irá todo de reserva Com certeza vai ser na minha equipe Nessa rodada 3 Boas opções no ataque aí Fora do top 3 Tem o Eric aí Atacante do Botafogo Uma boa opção O Everton Cebolinha Se ele jogar Mas creio que não vai jogar É uma boa opção também Então, galera, é isso Vamos ficando por aqui Todos Desejo a todos uma boa sorte aí Boa mitada Um forte abraço Valeu, partiu Falou E fui Fui E foi E foi E foi